O Figo de Valinhos é conhecida nacionalmente como a capital do Figo Roxo. Hoje, acredito que não tenha mais tantos produtores como tinham no passado. Tem ainda grandes produtores, fortes, com produtos bons. E isso ajuda, porque falou que é Figo de Valinhos, todo mundo sabe que é produto bom. A gente fala no popular que o Figo é uma vaca leiteira. Todo dia você colhe, ou pouco, ou bastante, você colhe. Então, hoje o preço está ruim, amanhã está bom. Então, na média de cinco, seis meses colhendo, dá uma boa média. O Figo, na realidade, não é uma fruta, é uma flor. Então, conforme chove e sai o sol, a gente fala que é rachar. Ele abre um pouco a boquinha dele e se entrar a água, azeda. Isso é normal. Mas o clima ideal seria esse. Chuva, bem úmida a terra, o solo bem úmido, com forragem e o sol para dar cor no Figo. O tipo de trabalho que a gente faz, que eu não vou dizer para você que eu seja o único. Aqui na nossa região, eu não conheço outro que faça o que a gente faz, que é entregar a fruta colhida no dia, de manhã cedo, no cliente. E isso ajuda muito. A pessoa chega numa frutaria, numa quitana, num mercado, ele tem várias opções de frutas. E aí, às vezes, ele vai pelo preço. E eu sou produtor de Figo, vivo disso, adoro isso, mas eu entendo que a fruta é um pouco cara. Mas vem crescendo todo ano. Tanto que eu te falo, eu nunca vendi tanta fruta num janeiro que nem eu vendi nesse janeiro de 2021. Eu estou para dizer que acho que 70% da população brasileira nunca comeu Figo. Se começar a consumir, não vai ter Figo para todo mundo, não. E aí Legenda Adriana Zanotto